O áudio ambiente vai flutuar. 3, 2, 1. Jonas Valente, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. O ComunicaDF é um marco fundamental dessa gestão do GDF para que a gente possa discutir junto com a sociedade uma série de questões relativas à área de comunicação e para que o GDF possa receber essas propostas e encaminhar. A gente está trazendo aqui sugestões que são muito importantes para que a gente tenha uma mídia plural no Instituto Federal como a criação de uma TV pública distrital, a implantação no Conselho de Comunicação e também a criação de um fundo e a realização de medidas que possam estimular a diversidade e garantir voz daquelas pessoas que não são representadas nos meios de comunicação.